Como FPS, Rage 2 herde o pedigree de excelência dos jogos da AD Software, mas com uma aventura em mundo aberto, Avalanche Studios continua incapaz de oferecer variedade de diversão. Isto significa que tecnicamente Rage 2 é excelente, mas a diversão dá lugar à repetição e monotonia, reduzida a vontade de explorar em pleno este futuro pós-apocalíptico. Rage 2 é uma sequela que ninguém esperava. Depois da fracassada tentativa da AD Software tentar replicar um jogo com a atmosfera pós-apocalíptica e Mad Max, esta sequela mantém o mesmo ambiente, mas troca os cenários enferrujados e enlameados por cores magi-brandes, destacando-se os neões cor-de-rosa de personagens bastante miramblantes e muito humor. O jogo não se leva a sério e isso até joga a favor para introduzir situações bizarras e inspiradas em títulos como Borderlands. O jogo não perde muito tempo a explicar o contexto e as ligações com o primeiro jogo. Há uma organização chamada de Authority que dizima o todo a nossa aldeia e o jogador, como o último ranger, o Walker, é no fundo um soldado de elite com fatos especiais, repletos de habilidades, que terá de fazer frente a esta opressão. Para tal, terá de executar missões para três líderes da resistência e terminar o Project Dagger, uma arma biológica capaz de eliminar o invencível General Cross, o líder da Authority. Este título tenta fundir a ação intensa, na primeira pessoa, dos melhores FPS da ID Software, com a estrutura de um mundo aberto, que não sendo muito grande, concentram-se em número de atividades. E é aqui que a avalanche de estúdios mete mais uma vez a pata na poça ao despejar atividades repetitivas e pouco inspiradas. Erro que o estúdio SWAG continua a fazer, jogo após jogo, como visto nos títulos da série Just Cause e Mad Max, com os mais próximos deste Rage 2. Isto significa que as primeiras horas de descoberta e ambientação são muito boas, mas depois começa-se a sentir o déjà-vu-louca da esquina, repetindo-se as mesmas missões, como eliminar todos os inimigos de uma base, recuperar um poder especial das arcs, os bunkers subterrâneos, recolher os nanotritos dos meteoritos, destruir armas estacionárias ou até mesmo participar em corridas de buggy. Sim, os combates em veículos estão de regresso e são divertidos, mas não acrescentam assim tanto à aventura. Uma atividade em particular é saltar comboios de veículos que circulam pelo mapa. Existem diferentes veículos, uns mais poderosos, outros mais rápidos, que podem adicionar à vossa garagem. A ação é sem dúvida o melhor do jogo. Muito refinada, excelente sensação de espalho das armas, seja a pistola, a metralhadora ou a caçadeira, sobretudo a caçadeira, que faz os inimigos voarem com o seu poderoso punch. Todas as armas têm o seu propósito e devem ser procuradas e encontradas durante a exploração do mapa. Cada arma pode ser melhorada através do gasto de nanotritos, tornando-se ainda mais poderosas, mais fácil de manejar e pode-se reduzir o recoil do seu disparo. Também as viaturas podem ser melhoradas. Atingir os inimigos é muito satisfatório, ainda que estes tenham uma inteligência artificial semelhante a um cacto no meio do deserto. Mesmo os minibosses não dão muita luta, bastando desviar os seus ataques e despejar os cartuchos neles. De regresso estão ainda os famosos boomerangs, os Wingsigs, que servem de arma secundária e que podem ser melhorados para fazer ricochete nos inimigos, por exemplo. As nanotritos oferecem diferentes habilidades à personagem que podem ser ativadas mediante um cooldown e todas podem ser melhoradas até 3 níveis para melhor eficácia. Ao utilizar um slam, a personagem dá um murro no solo, criando-a numa área de efeito. O shatter faz os inimigos voarem para trás. Já o grave jump permite fazer duplo saldos para explorar locais verticais e pode ser combinado com o slam para um maior efeito. O defibrillation permite executar uma combinação de botões quando a energia do jogador acaba e é uma oportunidade de continuar o combate quando tombam. Existem outras habilidades para descobrirem. Interessante, quando matam os inimigos sucessivamente, acumula um multiplicador que vai enchendo uma barra de overdrive. Esta habilidade torna a personagem vulnerável, aumentando o poder de destruição das armas por alguns segundos. Uma das coisas mais irritantes do jogo são as constantes interrupções com os quadros de tutoriais e notificações que quebram o ritmo de ação. Mesmo os diálogos estão longe de serem memoráveis e raras as personagens que são interessantes. Por outro lado, os loadings são bastante rápidos, sobretudo quando morrem e necessitam de recomeçar a ação. Graficamente, o jogo é competente, mas nada de extraordinário, apresentando um mundo um pouco diferente do estereotipo de futuros pós-apocalípticos. A sequência de Fair Cry New Dawn predomina uns tons coloridos e rosas, mas com dose igual de edifícios destruídos e ferrugem que contrasta com as luzes e niões de alguns locais. Os melos das personagens são simples e o cenário geral, embora vasto, é um pouco estático e com pouca vida. Vê-se alguns inimigos voltarem entre si, carros que passam e pouco mais. De um modo geral, Rage 2 é um jogo de ação sandbox que deixa a desejar pela sua estrutura repetitiva, mas os momentos de ação são bastante bons, fazendo-lhes uso de Doom e os jogos da ID Software. Deveria ter havido uma aposta de uma história interessante e envolvente, notando-se que esta foi apressada e atirada para um segundo plano, já que se consegue acabar em pouco mais de uma dezena de óleo. As atividades, pouco inspiradas, tornam a exploração insípida. A Bethesda tem um plano para dentro dos imagens continuos ao longo do ano e espero que torne a experiência mais interessante. Mas para já, é apenas mais um. A Bethesda tem um plano para dentro dos imagens continuos ao longo do ano.